Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos minha gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu e minha irmã vão gravar o Já Eu Nunca pra vocês. Né, Nanda? Fala que pouco. Oi pessoal, tudo bem? Tá um calor triste, minha gente. Vou deixar o link do canal dela, gente, aqui fixado nos comentários, tá bom? Dá a gente entrar com o Soluço, dá pra sustituir com o sustituir. Aí não vai gravar o Já Eu Nunca. Deixei uma caixinha de perguntas pra vocês lá no Insta, né, minha gente? Nossa, tá um calor aqui, minha gente do céu. Se você escutar um barulhinho é porque o ventilador tá bem aqui, tá bom? Aí, ó, se já a gente bebe, né? Coquinha aqui, ó. Se não, a gente não bebe. Aí eu coloquei meu Instagram aqui no celular da minha irmã e eu vou lendo as perguntinhas de vocês. E se vocês gostam, minha gente, desse tipo de vídeo, deixa muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, né, Davi? O Gui não tá aparecendo no vídeo porque ele tá... Tá mimindo. Se ele acordar, ele aparece aqui pra vocês. Aí eu vou ler as perguntinhas que vocês deixaram lá. Mila Santos perguntou, já saíram na porrada com alguém? Beijos. Eu nunca. Eu já. Eu nunca, minha gente. Nunca briguei. Mas como foi provável, né? Eu apanhei. Como assim? Eu apanhei. A pessoa. Porque não foi eu puxar... Eu nunca, gente. Nunca briguei com ninguém. Olha, Davi disse que já. Acho que nem de boca. Acho que de boca já, mas de bater não. Nem de apanhar, né? Não, apanhei. Nem de bater, nem de apanhar. Também a menina era mó grandona. Lógico que eu ia apanhar. Davi já tá chorando aqui, gente. Nai Santos perguntou, já pedi desculpa sem ter feito nada? Não. Não. Eu não peço nem quando eu faço, mas é quando eu faço. Não, quando eu faço alguma coisa assim, eu demoro, mas eu peço desculpa. Quando eu vejo que eu tô errado, eu peço desculpa. Mas assim, não, gente. Nai Santos também perguntou. Sim, um beijo pra Mila Ramos, 10. Acho que eu falei Mila Santos, não foi? Foi. Um beijo pra Mila Santos. Eu não sei se eu falei o nome dela errado na hora, gente. Obrigada pela sua pergunta. Nai Santos também perguntou. Já traiu? Um beijo, Nai Santos. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu nunca. Também não. Gi Ferreira perguntou. Já ficaram com dois caras ao mesmo tempo? Eu nunca. Eu não. Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Viviane perguntou. Já teve medo de não conseguir dar conta de ser mãe? Ixi. E não tá nem bebendo o negócio. Eu tô. Me esqueci, minha gente, que tem que beber. Fui só lendo aqui e aí eu me esqueci. Mas acho que as duas coisas foi nunca, né? Então eu não precisei nem tomar. É... Já, já tuvei, né? Sempre, né? Sempre a gente tem medo de não conseguir dar conta. Regina... Eduarda, eu acho. É porque não tá mostrando o nome inteiro. Perguntou. Sua irmã já namorou com o mesmo menino que você ficou? Um beijo. Não. Não, não. Não. Mas que eu acho nojento também. É, vamos lá. Tayane e Luan, eu acho. Só tem o L. Tayane e L alguma coisa. Pergunta... É, falou. Perguntou, né? Já acordaram com o bebê engasgando ou algo do tipo? Não. Ah, teve uma vez que ele tava mamando. Aí eu acho que ele virou pra dormir, né? E eu peguei no sono assim. Aí do nada eu escutei ele. Aí eu e o Ângelo já levantou e já pegou ele. Mas não era engasgado. Era... Tipo, eu acho que era um meio engasgo assim, mais ou menos, sabe? Já, então já. Adriene... Underline Dri alguma coisa. Perguntou. Deu PT? Eu já. Golão, gente. Bebe tudo. Um beijo pra você. Sandinha perguntou. O nome inteiro não tá, gente. Perguntou. Eu nunca fui pega no flagrante na hora H. Tu já? Não, não. Acho que eu também não. Ai, minha mãe olhou pra minha cara. Também não, gente. Ai, misericórdia. Já pensou? É, um beijo pra você. É, sirlei de perguntou. É, já deixou o filho chorando e fingindo que não estava ouvindo? Eu não. Não. Eu não. Um beijo pra você. É, Cris Rosendo 2, alguma coisa assim, perguntou. É, na época da escola, vocês já foram pra sala da diretoria? Uma vez só, minha gente. Não. Eu já falei um monte. Duas, mas aí nas outras... Na maioria não era por causa de eu. Era por causa dos meus amigos que mandavam ir lá. Não, é tipo assim. Tavam tudo na rodinha ali. Ai, os meninos ficavam fazendo bagunça, as meninas. Ai, eu ia no meio também, né? Porque eu tava no meio. Eu não, eu já ia por causa... Eu ia mais por causa de briga mesmo. Isadora perguntou. Vocês se arrependeram de casar tão cedo? Não. Não. Um beijo. Isadora é prima do meu esposo. Déia Pinheiro perguntou. Já deram PT em alguma festa? Em festa? Eu acho que não. Em festa não. Já em casa. Só a festa em casa, assim, sabe? Ou na casa de algum parente, né? Paulina Underline Mar. Alguma coisa assim. É porque fica os três pontinhos. Não amostra tudo. Perguntou se já fumou. Eu já. Eu já, minha gente. Eu não. Deixa eu ver aqui. Eu tomei, não foi? Não. Deve ser chatinho. Não sei o que ele tem. Poliana Silva Zero perguntou. Já ficaram com mais de um garoto em uma noite? Não. Nunca. Morreu. Não, eu tava pensando. Não, gente. Um beijo pra vocês. Drica Jesus 91 perguntou. Já faltou aula pra namorar? Nunca. Ele era doido por quatro meses. Ah, não. É mesmo. Senão a mãe... Ela ia levar e ia buscar. Já que ela te levou até com... Quantos anos? 16 anos, minha gente. Minha mãe levou pra escola. Já chegaram a brigar e parar de se falar? Já que manda beijo pro meu Arthur. Te amamos. Um beijo pro seu Arturzinho. Um beijo pra você também. Muito obrigada pelo carinho, minha gente. Tá comenta. Já chegaram a brigar e parar de se falar? Já. 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 Muitas vezes. Michael não era criança, né, Nanda? Antes dos 12 anos, assim. Continuou. Quem perguntou, gente, foi a Liliane. Underline alguma coisa. Um beijo pra você, minha linda. Muito obrigada pelo carinho. E a Ara Silva perguntou. O neném faz xixi na sua cara? O neném fez xixi na sua cara? Não. Não. Graças a Deus. Quase fez uma vez na cara do meu esposo, eu acho. Deixa eu pôr o dava pra mamar aqui, minha gente. Aí a Ara também perguntou, gente. Ela é a nossa prima. Perguntou. Chorou junto com o neném? Muito. Eu chorei quando ele foi tomar vacina. Aí eu ouvi, ele começou a chorar, eu chorei junto. Ela também perguntou. Já se estressou com o bebê e deu para a sogra? Não. Eu já me estressei com ele. Eu nunca dei pra ninguém. Eu não, gente. Teve uma vez que eu não, não é que eu me estressei. Ele tava, tinha tomado vacina, né? Aí eu já tava cansada de tomar. Isso aí, minha sogra pegou. Mas eu não desço pra ela. Toma, vambora. Tchau. Não é que eu mais eu vejo. Ela também fez esse estresse ali de ficar bravo. O neném foi. Na hora, ele sempre sabe o que faz. Porque ele chorou. A Vi Souza perguntou. Já comeu algum doce escondido pra não ter que dividir? Já. Se não é ficar olhando ali, gente, pra lá, ó. É porque tem um espelho. É. A Victor, Victor e Andy perguntou. Não é uma pergunta, né? Foi que perguntou, mas perguntou, né? Não. Não é uma pergunta. Falou pra mãe de vocês que ia pra um lugar e foi pra outro? Não, porque ele ia levar nós. Não, lembra quando nós ia no quiosque, né? Falar pra mãe que ia pra uma sorvete. Ah, mas depois que nós já tava grandes, né? É. Mas antes... Antes disso, não, porque ela não deixava, né? É, então já. É, eu não ia falar pra ela que ia passar veterinária, mas não ia ficar na língua mesmo. Mas já depois de grande, gente. Foi. Eu com... Eu com 19 anos, né? Isso. Porque antes disso, ela que levava nós. É... Um beijo pra você. É... Karina Silva, meia um, perguntou. Já saíram escondidas da mãe de vocês? Nunca. Não quer. Quem é louco? Apanhar contigo assim? Indianara perguntou. Eu já, eu nunca peguei carona com o desconhecido. Eu nunca, minha gente. Devo me livre. Morro de medo disso. E mãe sempre falou, desde pequeno. Não entre caldo de pessoa que não conheça. Aí não... Ou até o... Gente que a gente conhece assim, mas sozinha. Tipo, homem sozinho do carro. Não, nunca entrou, não. Quem é tode pra morrer? Jaqueline perguntou. Já namoraram a mesma pessoa? Manda beijos. Beijos. E não. Davi está agoniado, gente. É o calor que deixa o bichinho assim. É... Ivonete Lima perguntou. Eu já fiquei com o namorado da minha irmã? Não, acho que é o que o maior povo pergunta, né? Minha gente. Muita gente perguntou isso, mas não. Isso estranha isso aí. Eu prometi a ir pra ela, não. Magna Santa perguntou. Acho que é isso não. Se eu estiver errada, me desculpe. Eu já fingi não saber que o bebê estava com a fralda suja só pro pai trocar? Só pro pai trocar? Não. Não. Acho que não. Não, porque mesmo se eu fingir que eu não tô vendo, ele me avisa. Maria Clara perguntou. Eu já namorei escondido? Eu já. Eu tomo esse copo inteiro. Ai, Davi. Não é que eu namorei escondido. Eu comecei o namoro escondido, né, Nadeu? Não comecei o namoro escondido também. Comecei a ficar escondida a minha mãe. Eu já. Maria Clara também perguntou. Eu já DPT? Manda beijo. Um beijo, a gente respondeu. Olha, acabou, foi tudo aqui. Eu já. E a última aqui do Insta. Do meu Insta, porque tem um uso no dela também, né? Eu já tive medo de não dar conta do meu filho. Manda beijo. Adorei que vocês escolheram minha sugestão. Acho que foi ela que sugeriu o vídeo do Eu Já, Eu Nunca. Porque no último vídeo que eu postei com ela, eu acho, eu pedi pra vocês dar sugestão de vídeo pra gente gravar junto, né? Eu já, gente. Eu não tenho nada aqui, mas eu já dei conta de ir, né? Eu já tive medo de não dar conta de cuidar do Davizinho. Um beijo pra você, Maria Clara. E do meu Instagram foi isso, né, gente? Agora nós vamos ver as do dela. Ai, vai ser um pouco. Pra encerrar o vídeo já. Só tem um pouco, gente. Porque eu postei ontem, era pra eu ter postado mais antes, né? Aí, por isso que não tem muito. Agora nós vamos responder uns 76, gente, no Instagram dela. É, Deia Pinheiro perguntou. Perguntou. Vocês já dormiram alguma vez sem tomar banho? Nada. Nada, principalmente. Mãe! Ué! Ainda do nada. Fingir estar dormindo pra não fazer amor? Eu nunca. Quem perguntou essa foi Bia. H-W-T-T. Não. Não, gente, eu nunca fingi, não. Tu já... Não. Não. É, S-L-V-Underline lá perguntou. Já deu beijo triplo? Eu nunca. Loira-X-X-E perguntou. Já saíram no tapa? Nós já respondemos. Nós duas? Nós duas não. Já assina, quando eu era pequena? Ele disse não. Não lembra não que eu te dava uma tapa e tu me puxava o meu cabelo e a irmã chegava. E bagunas duas. Não. Então. É... Jubi... Jubi-X-X-E perguntou. Então, confia por dois. Eu nunca falei que ia em um lugar pra minha mãe e fui em outro. Eu já. Não, né? Você também. Agora, a última. É... Essa... Ela também perguntou. Eu nunca matei aula. Nunca. Nunca. Eu nunca... E por que eu tava vendo? Eu nunca matei aula, mas eu ia pra escola. Aí, quando tinha pouca gente, mandava mensagem pra minha mãe falando que ia voltar, né? De matar aula, não. Nunca matei aula, gente. E quando eu não ia pra escola, eu voltava pra casa, então. E quando... Porque era assim, gente. Quando a gente não queria, a gente falava pra nossa mãe, né? Não tô afim, não tô com vontade. Lógico que não era todo dia também a gente falar isso, né? Principalmente minha irmã, gente. Ela era a menos que gostava de ir pra escola. Eu já gostava. Às vezes eu ia e ela não ia. E foram essas as perguntas, né, Davi? Foi essas as perguntas. Olha o Gui, olha o Davi. E foram essas as perguntas, minha gente. Deixem aqui nesse vídeo, né, nos comentários, sugestões, né, nada? De vídeos pra gente gravar. Ficou curtinho, porque a gente colocou de última hora lá a caixinha de perguntas, né? Aí não tem muitas. Mas deixem aí, gente, sugestões de vídeos pra gente gravar juntas. É que a gente vai gravar bastante vídeos, junto, tanto pro meu canal aqui e pro canal dela também, né, Nanda? Vão lá no canal dela também. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês irem lá, né? Se inscrever. Deixar bastante like lá, minha gente. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. Davi tá se irritando. É o calor, né, mamãe? Fala tchau, minha titia. Tchau, minha titia, meus titio. Um beijo e tchau, tchau.